Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff já embarcou para Salvador, onde participa da viagem inaugural do metrô da cidade. O retorno da presidenta aqui em Brasília está marcado para acontecer 1h15 da tarde. Isso porque já às 4h da tarde, Dilma Rousseff tem uma reunião marcada com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, aqui no Palácio do Planalto. E mudando de assunto, o Banco Central divulga hoje o aplicativo Dinheiro Brasileiro. Essa ferramenta vai poder ser usada por smartphones para que brasileiros e estrangeiros identifiquem se uma cédula de réu é verdadeira ou falsa. Inclusive vai estar disponível para que os turistas que chegarem ao Brasil para assistirem a Copa do Mundo possam conferir se a cédula de réu é verdadeira ou falsa. E uma última informação, terminam hoje as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Esse programa oferece mais de 115 mil bolsas de estudos integrais e parciais. As inscrições só podem ser feitas pela internet e elas terminam exatamente às 23h59min de hoje. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto. Leandro Alarcon, direto do Planalto.